A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, que merda hein Epic Voltou essas porra de putaria de Entrar embaixo do mapa velho O mapa todo novo né Agora a gente tem que arrumar essa bachida É uma arrumada já mano, fizeram um update Hoje, ontem Já me fodi aqui Sai dai Jay, caralho Ah, perdemos Perdemos Mas perdemos pra quem? Cadê o cara? Olha o cara ai ó Matei o PRO KING LOL Como assim mano? O cara ta numa posição O negócio de zlurping Mano, não acredito E como é que reporta? Bem fudendo, não tem como Report player Report player É muito lento Não tem como recuperar rápido Cheating and hacking Matei o PRO KING LOL Como que reporta aqui? Quadrado? É no pause menu Qual que o nome dele? O que vocês colocarem? Matei o PRO KING LOL Matei o PRO KING LOL